Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha só, mais um vídeo aí da série aberto nacional, o EPS, competição online Estamos aí com o Brasil e sim, nos classificamos para a segunda fase Vamos jogar as oitavas de final, e olha aí, nos classificamos em primeiro, hein? Que moral, ó, 9 pontos, 3 vitórias, 8 gols de saldo E nos classificamos aí em primeiro, galera Provavelmente vamos pegar a Itália aí na segunda fase Beleza? Vou esperar aqui dar o tempo do jogo aqui, ó Temos dois minutos ainda E volta aí na hora do jogo, beleza? Olha aí, galera, o chaveamento ficou assim, então, ó Brasil e Itália nas oitavas de final aí Vem o Hilner, FFC, para jogar contra a gente aí E vamos ver o que acontece, se a gente consegue avançar aí para as quartas, né? Vamos ver aí Tomara que o time não venha com setinha baixa Ó, o Davi Luiz veio com setinha baixa Pro Gil aqui no lugar dele, né? O resto aqui, ó, o Oscar também veio Quem eu ponho aqui Renato Augusto Luiz Gustavo Hulk, William Acho que é isso aí, vou marcar os pontos dele Acho que eu vou fechar o Neymar para cá, ó Jogadores que atacam Gil, Marquinhos E Luiz Gustavo E vamos para a partida, galera E aí estamos no campo de jogo Brasil e Itália, amigos Mais uma vez aí no campeonato aí E rola a bola, amigos Vamos lá, Renato Augusto já segura a bola no meio de campo Toca para o Dani Alves Dani Alves devolve a bola para o Renato Augusto Que vai achar o Neymar ali na outra ponta Neymar domina Segura, espera a passagem do Marcelo Que passou, mas não conseguiu Concluiu o passe Gil está sozinho Rola a bola para o Marquinhos Abre para o Dani Alves Dani Alves para o Renato Augusto Augusto para o Willian Hulk Willian Hulk Renato Augusto Chegamos aí já com perigo aí A primeira investida aí do nosso time Gil tenta afastar ali, não consegue Para no Marquinhos Marcelo para o Luiz Gustavo Luiz Gustavo tenta achar o Neymar Deixou ali Hulk Tentou achar o Willian ali Perdeu A zaga dele está bem postada A gente vai ter que jogar em Achar um contra-ataque Porque atacar direto aqui vai ser difícil Marcela afasta Vamos lá Hulk Hum, não acredito Mano, que o Hulk perdeu no corpo Essa Eu não entendo, mano O Hulk é mó fortão E no pés ele perde no corpo Várias vezes, mano Não dá para entender não, mano Hulk William William puxa Dani Alves Não dificulta a defesa Neymar Errou Meu Deus Que cabeçada horrorosa Neymar perdeu um gol de cabeça Que ele não costuma perder, hein, galera Chegamos livre ali na linha de fundo Ali para cruzar O cruzamento foi bom O cruzamento foi bom Nossa, escondeu a bola ali Sai Marquinhos Afasta E o Gustavo para o Hulk O Hulk Vai tentar achar o Neymar Achou Achou o Neymar, amigo Agora é com o Neymar Hulk Gostou Que golaço, amigo Uma patada da entrada da área ali Menino Hulk Acho o Neymar ali, olha Isso Isso William Tá fora Quase A gente consegue ampliar aí, galera 1x0 Não deu a mínima chance dele jogar Jogou muito bem aí o primeiro tempo Gol do Hulk Não sei se eu já coloco aqui o Doug Costa aqui para No lugar do Do William Douglas Costa Neymar e Hulk E depois eu Mais para frente eu troco mais algum jogador aí Para descansar o time, né Para o time não ficar cansado Vamos lá Começa o segundo tempo, senhoras e senhores 1x0 para o Brasil E já achou o Douglas Costa ali, meu amigo O Douglas Costa tentou achar o Hulk Ele não conseguiu Fernandinho Hulk tentou chegar Não conseguiu Marcelo Liga o Hulk Hulk tenta ligar o Leymar e não consegue Marcelo Fecha aqui pela ponta esquerda Não Defesa do goleiro, amigo Marquinhos afasta Douglas Costa Tô legal, o Daniel Alves não conseguiu Hulk já tá morto também Vou tirar o Hulk Assim que a bola sair O Neymar O Neymar também tá meio morto já O Hulk Nossa, horroroso Deixando o time aqui Quem é que entra de segundo atacante Aqui Pro KK Aquele Apertou a start também Então vou pôr o KK Aqui na frente Aqui Como segundo atacante Nossa, olha o time dele Como tá fechadinho Não entendo Ele tá perdendo Ele tá fechando mais o time Não faz sentido nenhum Isso Mas enfim Vamos lá Luiz Gustavo Ligou o Neymar O Neymar ligou o KK Ali na ponta Se a chave ia ser bom Cruzamento Sirigu sai do gol Tem algo errado Que não tá certo Por que o Marcelo Tá indo pro combate Ali com o Pelé Meu Deus Salva o goleiro, amigo Natogus Tu tenta espastar Gil, tira Estamos tomando Uma pressão Absurda Diego Alves Valeriza a bola Toca pro Alves Meu Deus Não pode errar O passe aí Tima Isso Liga o KK KK tenta ligar o Neymar Não consegue Mota Isso Time No Lateral Vai acabar o jogo Impedido Neymar Ali Vai acabar o jogo Galera Vai acabar aí O jogo E fim de jogo Estamos nas quartas De final Rapaz Jogou bem fechado A gente perdeu Também bastante gol Mas Conseguimos aí Um bom resultado Nas oitavas De final 1 a 0 Jogamos com 54% De passe de bola Damos 5 shoots A gol Enquanto ele deu Só 2 É isso É isso aí Galera Galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Maroto aí Pra ajudar o canal Pra ajudar na divulgação E Se não é inscrito Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Demorou? Galera Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Um